A Universidade Federal do Sul da Bahia recebeu a visita dos professores João Guilherme Biel, Pedro Meira Monteiro e André de Castro Meloni, da Universidade de Princeton. Os professores foram apresentados ao modelo pedagógico da UFSB e participaram de rodas de conversa com docentes e estudantes. Em suas palestras, os professores falaram sobre a história e o modelo da Universidade de Princeton. Eu acho que em parte a gente quer diversificar um pouco os nossos contatos, as redes, mas também ouvir muito do que está acontecendo em lugares às vezes menos óbvios. E sobretudo o interesse especificamente na UFSB tem a ver com o magnífico que é o experimento social que está acontecendo aqui. Eu acho que é, a meu ver, uma das universidades, vendo de fora, que tem mais claramente, eu acho que programaticamente, um compromisso com a mobilidade social, com a transformação do ambiente. E isso para nós é muito interessante. Isso, de alguma maneira, ressoa com algumas das nossas preocupações também lá no campus, lá em Princeton. Então, a gente está um pouco nesse desejo, mergulhados nesse desejo de entrar em zonas novas. Eu acho que é muito o que pode haver de diálogo no futuro, sem dúvida. E, eventualmente, de trocas também, trocas de alunos. Eu acho que em vários níveis os nossos trabalhos podem ser muito diferentes, mas também tem muito em comum. Está todo mundo muito apaixonado pela experiência dessa universidade e de ser aluno aqui. É impressionante. Então, eu acho que, para mim, essa foi a maior experiência de ver como esse projeto está fazendo bem para a região, mas para as pessoas que estão fazendo. Eu acho que é um projeto que está sendo feito também pelos alunos. Eu queria muito que os meus alunos lá praticassem português e os alunos aqui praticassem inglês. Eu acho que é uma forma deles se conhecerem, eles treinarem a língua e deles verem que, na verdade, o aluno é uma coisa só, sabe? E, ao mesmo tempo, com coisas muito parecidas, mas muito diferentes também. Então, eu queria essa aproximação no começo virtual, que pode virar uma coisa real, presencial no futuro. A gente está muito contente de estar visitando aqui o convite do professor e o reitor Nalmar e a sua equipe de trabalho. Temos sido muito bem-vindos à hospitalidade, mas a gente realmente está muito entusiasmado com o que a gente está vendo. Esse modelo que você falou, que privilegia uma educação ampla, diversificada, interdisciplinar, como um modelo inter-epistêmico, pessoas aprendendo umas das outras em tempo real com comunidades e produzindo um saber que está vinculado com as comunidades locais, com a riqueza cultural, com a atenção aos problemas sociais locais e uma visão de como se pode produzir um saber que tem uma ressonância e que faça uma diferença em termos de política, infraestrutura e diversidade. E o que mais tem nos impressionado, na verdade, é o contato com os colegas e com os alunos. A gente já vê que em três anos, a gente está conversando com turmas que estão a ponto de se formar, a gente vê o impacto que isso teve na maneira deles pensarem a si mesmos, pensarem o potencial da sua educação, como abrir múltiplos horizontes, tanto de pesquisas futuras, entrarem no segundo ciclo, como também trabalho mesmo político e também segmento de carreiras profissionais. A gente vê que as pessoas realmente estão fazendo o máximo dessa experiência, que a gente sabe está acontecendo em tempo real, tem uma dificuldade, de dar a crise geral do país, mas a gente vê que isso não tem impingido negativamente no espírito das pessoas de querer levar isso adiante. Em termos de colaborações, a gente está conversando com colegas para ver como criar espaços, quem sabe, de intercâmbios de alunos, ou seja, trazendo alunos de Princeton para cá, pensando também em termos de reposibilidade sempre, criando caminhos talvez de alunos de graduação, mas talvez primeiramente de pós-graduação, de visitarem Princeton e também aprenderem um pouco do nosso modelo de pesquisa, fazer pesquisa lá mesmo, mas também eu acho que esse momento agora é de nós nos conhecermos mutuamente e vermos que caminhos são possíveis de colaboração, mas o interesse é muito grande e também é muito grande a nossa apreciação desse trabalho que está sendo feito aqui.